Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo, é Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo, é Deus quem te segura Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além Verás o caminho difícil demais Verá tempestades que te assustaram Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá Se ele prometeu, também cumprirás Tenha paciência e saiba esperar O melhor de Deus virá Segue além 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 A CIDADE NO BRASIL